Tá, o que é DLSS? DLSS é uma técnica de superamostragem que usa inteligência artificial e aprendizado de máquina para produzir uma imagem que aparenta ser de uma resolução maior do que a resolução nativa, ok? E não é necessário nenhum tipo de renderização por cima. No caso, o algoritmo da NVIDIA aprende através de dezenas de milhares de sequências renderizadas de imagens que foram criadas usando um supercomputador para treinar esse algoritmo que vai ser capaz de produzir imagens belíssimas, similares, mas sem precisar que a placa de vídeo trabalhe. Resumindo, é isso, tá? Então você tem lá na NVIDIA um supercomputador que eles injetaram um monte de informação de imagem fodástica em 4K. Olha só, aqui ó, um monte de gráfico maneiro, um monte de efeito maneiro que acontece, normalmente é assim, esses visuais. Então dezenas de milhares, imagina que você tem dezenas de milhares e todo dia eles vão injetar mais e mais coisa, mais informação ali. Cenas de jogos e por aí vai. E aí esse supercomputador vai aprendendo e ele vai adquirindo mais informação. Pra que que serve isso? Pra ele corrigir a imagem quando a imagem estiver incompleta. É isso. Então quando você vê o Death Stranding, por exemplo, Death Stranding usa DLSS 2.0 como ninguém, cara. Parabéns Kojima, parabéns equipe dedicada a fazer isso. O DLSS 2.0 no Death Stranding é tão poderoso, tão poderoso, que você tá rodando o jogo em 1080, ele renderiza, entre aspas, ele faz um super sampling, né? Ele aumenta o tamanho da resolução pra 4K. Sem estar fazendo 4K. Seu computador não está fazendo 4K. Ele tá fingindo que é 4K. Mas é tão bem feito que o texto que aparece escrito, ele tá sempre carregando uma mochilinha, né? O personagem principal. E ali tem coisas escritas, tem adesivos, tem, né? Aquele texto tá meio borrado no 1080. Você consegue ler porque é uma fonte grande e tudo mais. Mas os detalhezinhos que estão ali, eles ficam meio borrados. Porque tem vários fatores ali. Pode ser Motion Blur, pode ser, né, pós-processamento. E aí tem vários tipos de pós-processamento. Você tem suavização de todos os tipos. Tem SMAA, Temporal AA e por aí vai. Dependendo da que você tá escolhendo, Aquilo ali pode parecer mais crisp, pode parecer mais borrado, Pode parecer mais detalhado. Ou não. Dependendo se tá ligado ou se tá desligado esse efeito. Pro DLSS, isso pouco importa. Porque ele tá pegando aquela informação, Ele tá entendendo o que é aquela informação. E aí ele vai completando os pixels que estão faltando, né? É como se você estivesse fazendo um decalque, né? Em cima de um... Você pegou uma imagem incompleta do Yoshi, por exemplo, tá? E você tá vendo as linhas que estão faltando do Yoshi. Aí você põe um papel em cima. E aí você começa a desenhar o Yoshi. Você sabe como é que é o Yoshi. Você sabe o que que tá faltando nele. Então você vai lá e preenche o resto na tua folha por cima. A tua folha vai ficar mais bonita e mais completa do que a de trás. O DLSS é a tua folha. É isso. Tá bom? Tá bem explicado? Aqui tem um exemplo... Aqui tem um exemplo melhorzinho. Angelão, obrigado por seguir o canal, hein? Olha aqui, ó. Tá vendo a imagem como é que tá? Olha só que legal. Tá? De novo. Será que tem vídeo, né? Porra, o vídeo eu acho que é melhor. Deixa eu ver. Isso aqui é... Isso aqui é Deliver As The Moon. É, Deliver As The Moon. Isso. Onde é LSS desligado. Tá? Aqui ele tá rodando 1080. No caso, ele não tá fazendo 4K, ok? O objetivo desse vídeo em específico, não é jogar pra uma resolução maior. É diminuir a carga do computador. Então, o que ele faz é o seguinte. Você quer jogar em 1080, ele vai renderizar em 720 ou menos do que 720 em HD. E aí, ele vai transformar isso em 1080. Então, pro seu computador, o desempenho da máquina é o mesmo desempenho necessário de 720. Mas a resposta visual que você tem na sua tela é o equivalente de 1080. Então, pra você, não tem diferença nenhuma. Quer dizer, a diferença que tem é o desempenho. E é o que ele tá fazendo aqui, é o Quality Mode. Ou seja, continua na mesma resolução. A resolução final é 1080. A diferença é que essa daqui da esquerda é 1080 nativa. E essa daqui da direita é uma resolução abaixo de 1080. Muito mais abaixo de 1080. E a placa de vídeo tá fazendo o resto do trabalho com o DLSS. E aí, você nota que de 43 FPS, o jogo vai pra 74 FPS. E você vai notar que você consegue enxergar melhor os detalhes da mão dele no lado de cá, do que no lado de cá. Inclusive, aqui em cima também, a textura do metal, tudo direitinho. Essa imagem é perfeita. Isso aqui é ótimo pra comparar. Dá pra ver direitinho o que que tá acontecendo. Agora, imagina que esse vídeo é de janeiro do ano, desse ano, de 2020. Quando o DLSS ainda era 1.0. Enquanto eles ainda não tinham melhorado. O DLSS 2.0, eles chamam de 2.0 justamente pelo que eu falei no início. A NVIDIA não para de alimentar o supercomputador com imagens pra continuar fazendo a máquina aprender o que que é uma imagem melhor. O que que é a imagem correta. E quanto mais eles alimentarem, com mais imagens, com mais detalhes, mais poderoso isso vai ficar. A ponto de que vai chegar uma hora que você vai conseguir duas ou três resoluções abaixo do normal. Então eu faria, sei lá, uma imagem de 640 por 480, virar um remaster de 1080p. Entendeu? Automático, sem precisar fazer porte, sem precisar levar pra uma empresa pra fazer. A própria placa de vídeo vai entender o que tá faltando e vai corrigir pra você. É pra esse futuro que a gente tá caminhando. As pessoas não tão faltando. O DLSS é a parada mais poderosa que as placas da NVIDIA tem no momento. Isso, obviamente, o RTX também é maravilhoso. Exige mais da GPU. Mas se você combina o RTX com o DLSS, você tem um resultado esplêndido. Porque a placa não tá trabalhando tanto quanto ela normalmente precisaria. Olha isso, cara. Olha o jogo fazendo 104 frames por segundo com o DLSS ligado. Ó, aqui.